Ah, 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 ah Oh, Presidenta Rider, Rider, Said, daqui Ah, ah O Rider tá maluco O Rider tá maluco Ele vai me matar Volta aqui, Zumba Eu vou te pegar, cachorro feio Você fez xixi Fora da caminha Ah, eu vou te pegar Volta aqui, Zumba Parou, parou, Zumba Parou agora, parou, parou, garoto Rider, ay, foi sem querer, Rider Eu só queria marcar território, Ryder Que coisa feia, Zuma Eu te ensinei a não fazer xixi fora do lugar certo Você não pode ficar fazendo isso pra sempre, entendeu? Você já é um garoto bem velho pra fazer isso, tá bom? Ai, que raiva, Zuma Olha só, pelo menos eu sou um bom dono Eu vou deixar você aprender sozinho e resolver os seus problemas, ok? Enquanto isso eu vou pegar o meu quadriciclo e eu vou pra praia Porque é verão e eu quero aproveitar o verão, o sol quente, o mate e a água de coco E muitas meninas de biquíni, uhuuu Eu tô muito chateado, Ryder O Ryder, ele me odeia agora Ei, 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 ei Aí, cara, chega aqui, cara Chega aqui, Zuma, chega aqui Peraí Ch-ch-chaze O que você quer, Chaze? O que você tá fazendo aqui? Cara, olha só Eu tava vendo você tomar aquele enquadro tenebroso do Ryder Olha só Você tem que se dar ao respeito, Zuma Você não pode ficar nessa Ah, Chaze, mas o que você acha que eu devo fazer? Avançar no Ryder assim? Eu não posso fazer isso Ele é meu dono Ele é o nosso dono E é o nosso melhor amigo Você tem razão, Zuma Mas o Ryder tá muito estranho ultimamente Eu acho que algum super vilão Enfeitiçou ele E agora ele tá meio malvado Esse dia, sabe o que ele fez comigo? Ele me bateu Ah, eu não acredito que ele fez isso Ai, meu Deus A gente vai ter que denunciar Porque isso é mais trato dos animais, Chase Quer saber? Vamos atrás do Ryder Buscar informação E descobrir o que que tá acontecendo com ele O meu quadriciclo é demais Eu adoro meu quadriciclo Eu adoro andar na praia com ele Ai, tá bom Mas agora eu tenho que encontrar Oi, Harold Eu fiz o que você O que você me mandou, mestre Ha, ha, ha Muito bem, Ryder Deixa eu sair daqui da cabeça Nossa O robô tá cada vez mais confortável Muito bem, Ryder Parece que você obedeceu o meu comando Sim, Harold Mas olha Eu não quero mais fazer isso Eu não estou me sentindo muito bem Você tem que fazer isso, Ryder Eu implantei um chip no seu cérebro Que te obriga a fazer tudo que eu mando Porque eu quero o fim de cachorros Eu quero acabar com todos os cachorros E substituir todos eles Por gato Ha, 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 ha Ah, a minha cabeça tá doendo muito Para Para Para, Harold Ai, ai, a minha cabeça Ah, ah Se você quiser que eu pare com isso É melhor me obedecer Tá bom, tá bom Ah Nossa Tá, tá, tá bom Ai, que droga, Harold O que você quer que eu faça agora? Ah, não, não, não Ah, não, não Cuidado, cuidado, Chase Cuidado, Chase Olha Parece que o Harold tá com um robô gigante E ele tá mandando o Ryder Fazer alguma coisa tenebrosa com a gente Principalmente comigo Ai, que droga Isso mesmo, Ryder Você vai matar o Zuma Entendeu? Eu estou mandando através do meu controle remoto Que eu botei aí na sua cabeça Tudo bem, Harold Ryder vai matar Zuma Ha, 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 ha Ryder tem arma Ryder vai matar Zuma agora Que viagem é essa, véi? Ah, não, não, não Ah, não, não Como é essa, Harold? Ah, não, não Caraca, cara Calma lá Você Você matou o Harold Chase Ah, não, não O Ryder vai querer me matar O Ryder, o Ryder, o Ryder, o Ryder O Ryder vai querer me matar, Chase E agora? O que eu faço? Tive uma ideia A gente pode se esconder, cara A gente pode se esconder Em qualquer lugar dessa cidade Que o Ryder não vai descobrir Aquela, aquela, aquela Aquela que vai Claro que vai, Chase A nossa coleira tem um rastreador Então quer saber que vocês estavam me espionando? Toma essa Zuma Ha, ha, ha Cachorro nojento Pois é, Zuma É isso que dá Agora que eu Matei você Peraí Zuma O que que eu fiz? Não, Zuma A culpa não foi minha Foi Não Meu Deus do céu Meu Deus do céu Foi culpa do Harold, Zuma Você não pode ter morrido, meu amigão Não Galera Deixa o joinha no vídeo Por favor, por favor, por favor Deixa Deixa o like no vídeo Para o Zuma viver O que você fez? O que você fez, Ryder? Você Não, você matou o Zuma, Ryder Eu não acredito, Chase A culpa não foi minha O Harold mandou eu fazer isso Ele tinha botado um chip em mim E eu tava obedecendo tudo que ele fala Ai, que tristeza, cara Você acha que eu morri, Ryder? Pelo menos você me obedeceu E matou essa desgraça O que que você tá falando aí? Eu achei que você já tinha ido dessa pra melhor Toma essa Toma essa Toma essa, Harold Toma, seu nojento Eu te odeio, Harold Corre daí, Chase Corre daí Toma, Harold Eu vou correr daqui Eu cansei Ai, droga Eu matei o Zuma Eu sou horrível Galera, se você gostou desse vídeo Assiste os vídeos que tão aparecendo na tela agora Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL